O que é rapaziada? Beleza, aqui é o Faro Arker Gamer e hoje mais um Glitch aqui no canal. Bom, essa vez no Skyjax, como vocês podem estar vendo, vocês podem estar vendo que está no mapa aqui em cima do Skyjax, você vê que os bots aí estão todos bugados, são os bots, tá, está personalizado, estão todos bugados porque eu estou fora do limite de conhecimento, sei lá como você pode falar isso. Oh, louco, e eu estou aqui em cima desse mapa, está vendo, nessa parte daqui, onde eu estou, nessa parte do mapa, fiz um jogo personalizado justamente para mostrar isso para vocês. Olha lá, os caras estão doidão, não sabem o que fazer. E assim, o Glitch é bem fácil, eu estou me distraindo porque eu quero matar aqui, eu estou falando meio pausado mesmo, porque eu quero matar os caras. Ah, então, o Glitch é fácil, tá, eu vou ensinar para você, eu vou sair daqui. Eu vou matar esse cara aqui, pronto. Beleza. a primeira coisa vai fazer você vai decidir se não aparece a parte do mapa aqui ó que esse baixo do mapa aqui tá lá do cedo a bandeira e vai pular aqui em cima tá aqui em cima eu não quero que ele me matem você vai se posicionar o máximo para fora conseguir fazemos aqui assim ó que vai tentar fazer é pular aqui fazer o alran e pular lá em cima entendeu mas não pode usar muito do propulsor porque senão ele fode tudo aqui também tô com um negócio de carregar o propulsor mais rápido ó tá vendo mesmo assim não chegar nessa estão vendo aqui mesmo assim não chega então você tem que fazer com calma não posso usar muito do propulsor senão ele não vai chegar lá em cima demora um pouco para você pegar o jeito mas quando você pega o jeito é tranquilo você pode tanto vir bater aqui na encostar na barreira e tentar ir para o lado vem aqui dá um pulo o alran e pula como eu consegui fazer agora ou você pode simplesmente sair nem locão e tentar pegar lá de primeira tá vendo você vai ficar em cima do mapa claro que também você tem a sua sombra ali ó perdão você vai ter só som então qualquer movimento assim tal alguém tiver passando embaixo pode ver deu qualquer movimento que tiver fazendo o cara que tiver passando ali pode ver sua sombra e já era vai olhar para tudo quanto é lugar e vai te matar é claro que também quem tá campeando ali e quem tá vindo de lá vai te matar lógico vai te ver provavelmente vai te ver tá é inclusive acho que vi ali se talvez alguém tiver ali em cima também não seja tão fácil assim saca mas é uma das alternativas de se ficar ali tá é um ponto muito bom eu recomendo bastante para vocês a ficar no skyjacket e eu tô voltando a fazer os gritos tá inclusive tem muito até para rs em bolsings então eu vou tá fazendo tem vários vídeos aí de entrar dentro das paredes tal que coisa que eu não sei fazer não tem amigo que sabe a fazer também então não não sou o cara certo para fazer esses gritos aí são bastante úteis da pra entrar dentro do mapa totalmente você tem toda uma vantagem tudo mais tal mas eu não encontrei também ainda quem sabe a fazer isso então até lá não tem como trazer para vocês certo engano tinha outro glitch aqui mas se não me engano também já foi corrigido ah mas é isso aí pessoal esse grito foi rápido entendeu ou não não acho que dá para fazer só tentar fazer rapidão antes de terminar esse vídeo aqui é não esqueça também deixar o celular que se estiver gostando esses vídeos aí pá então é é tá talvez não não dê para fazer porque ele continua e caindo ali é é talvez não dê para fazer realmente mas tudo bem se deve fazer depois eu faço um vídeo depois beleza isso é um dos gritos aí beleza pessoal espero que vocês tenham gostado foi bem útil eu acho foi 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 fácil foi tranquilo deixa no comentário se você conseguiu fazer dá um like aí tal apoiar o canal e as séries aí continuar tá eu muito obrigado todo mundo que assistiu deixa o like se você gostou como já disse se você é novo no canal inscrito recorrente é deixa o like né e adições favoritos compartilha os vídeos se você é novo no canal não se esqueça de inscrever no canal e aí